O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. A RU apresenta A palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano Mateus, no trecho do Evangelho de hoje, narra um episódio interessante Jesus estava num lugar falando às multidões A sua mãe Maria e seus familiares ficaram do lado de fora desse lugar Procurando falar com Jesus Alguém tomou a iniciativa e disse a Jesus Olha, tua mãe e teus familiares estão aí fora e querem falar contigo Jesus então perguntou a aquele que tinha tido a iniciativa de falar-lhe Quem é a minha mãe e quem são os meus familiares? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Como vimos nesse episódio Jesus, além de sua família de sangue Veio para construir uma família de espírito Também constituem a sua família Todos aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus Que está nos céus Quem faz a vontade de Deus Quem faz a vontade de Deus Esse é seu irmão, sua irmã e sua mãe Onde encontramos a vontade de Deus para poder entrar na família de Jesus? Encontramos a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras É a palavra de Deus que apresenta a sua vontade Praticar a palavra de Deus em minha vida Isso me faz ser da família de Jesus